Ora, este é o Ricoh Theta S, esta é uma excelente câmera para fotografia. Aqui em baixo podemos colocar um selfie stick na vertical para poder tirar fotos e para desta forma o selfie stick vai desaparecer e para fazer fotos 360 de Tiny Planet é o ideal. Para carregar é aqui, portanto isto é micro USB, este HDMI só serve caso se queira ligar ao computador para fazer uma transmissão em direto de vídeo 360, usa-se este HDMI, mas o que é necessário é este micro USB para carregamento. E aqui é então para colocar o selfie stick ou um tripé, mas o selfie stick ou melhor. Este é o código que vamos precisar para colocar na app. Esta é uma câmera fininha, muito portátil e que vem também com esta bolsinha para proteger, é muito boa. Na parte lateral da câmera, temos aqui estes botões. Tem este botão, dá para tirar a foto manualmente, carregando aqui e tira a fotografia. Se eu carregar aqui uns segundos, ela liga. E portanto reparemos que está em modo de câmera e está com o Wi-Fi ligado, ela está ligada. Portanto, se eu carregar aqui neste botão, ela vai para modo de vídeo. Carrego aqui, muda para modo de câmera. Se eu carregar aqui, vai fazer um barulhinho, acabou de tirar uma foto 360. É claro que tirar com a mão não fica tão bem, porque a mão vai ficar muito próxima da lente. Idealmente deve ser com o selfie stick e terá remotamente com o telefone. Se o Wi-Fi não estiver ligado, carrega neste botão para ligar o Wi-Fi. Agora, para instalar é, basta pesquisar por Ricoh ou por Theta e é esta aplicação. Ricoh Theta. Vamos abrir a aplicação. E agora, vamos precisar de ligar ao Wi-Fi, portanto, vamos às definições do Wi-Fi. Vamos precisar de ligar ao Wi-Fi da câmera. Cá está. Theta, XS e aparece aqui este número. A password vai ser o que está à frente do XS, o número, que será 00133886. Ou está na parte do fundo da câmera e retira-se as letras XS e só os números. Cá está. Está ligada? E agora, então, vamos à app. Ok. E agora, cá está. Neste momento já estamos aqui a ver em tempo real a fotografia. Temos aqui, depois, várias hipóteses de calibração. Portanto, ele diz aqui o nível da bateria, a resolução da imagem, o número de fotografias que ainda se pode tirar. Também se pode passar para o modo de vídeo e capturar vídeo. O vídeo não faz o preview no telefone. Grava-se e depois revê-se. Pode-se passar até aqui 42 minutos de vídeo. Esta câmera tem memória interna. Não é para colocar cartão. Já tem memória. Depois, se formos cá em baixo, podemos ver as fotografias que estão, aqui na câmera e pode-se transferir essas fotografias. Tem aqui várias fotografias, provavelmente na câmera. Também tem vídeos. Cá está. Está abrido. Portanto, está neste modo. Isto está em foto 360. Neste caso, foi usado um selfie stick. Ok. Então, vamos aqui à câmera. Aqui a fotografia. Cá está. Estamos a ver em tempo real. E temos aqui várias opções. Portanto, aqui podemos alterar a prioridade, o auto, etc. Pronto. Se carregarmos aqui, ele acabou de tirar a fotografia. Ok. Pronto. Esta opção que está aqui um bocadinho escondida, que é o HDR. Se tirarmos uma fotografia em HDR, tem que estar, portanto, a câmera muito quietinha. Porque isto significa que ele vai tirar, na verdade, três fotografias. E vai fazer em modo HDR. Fica em termos de cor muito mais vívido. Como se usa em vídeo e em algumas câmaras fotográficas, o modo HDR. Portanto, ele capta três imagens com exposições diferentes e faz um método melhor de cada uma delas. E fica uma foto muito mais vívida. Isto resulta bem em espaços exteriores. O HDR. Em que, por exemplo, a luz, as plantas ficam muito mais vívidas. Ok. E aqui da app é isto. Sempre que quisermos transferir uma fotografia. Passamos aqui este botão do lado esquerdo. E temos aqui todas... Estas são as fotos não transferidas. Estas são transferidas para o telefone. Portanto, estas não transferidas, quer dizer, que estão... Estão na câmera. Ok. Depois temos aqui também alguns settings que podemos alterar.